Música Depois de 13 dias de peregrinação, hoje finalmente chegou o dia de São Sebastião. Reuniu centenas, talvez milhares de pessoas. Música É o meu centro protetor, e eu sou o centro protetor da minha cidade. Acho que o São Sebastião, a coragem, a força, tem muito a ver com a história dessa cidade. Então é uma honra ter o Padroeiro. Aliás, é uma honra o dia do Padroeiro, isso é mais importante que o dia do aniversário da fundação da cidade. Tem muita gente que confunde, né, o dia da... É isso, mas é uma boa confusão, uma saudável confusão, o São Sebastião merece e o Rio merece. Graças a Deus, eu tenho muita fé em São Sebastião. Tudo que eu tenho, eu peço a ele, e ele está sempre me ajudando. Eu venho para agradecer, não venho para pedir mais nada, porque eu não preciso pedir, só agradecer. Olha, eu acredito que o São Sebastião, não só para mim, mas para todas as pessoas do Brasil e do mundo, é um exemplo de luz, de bondade, de misericórdia, de perseverança no bem. Então eu acho que é por isso que eu estou aqui, que eu quero ser assim também. Obrigada. Obrigada. Música Música São seus olhos, sua luz